Hey, are you ready now? Let's go! Dominare si chamwe, aspedi para naufarare Ay, hatu wakama meuringe, hatu waboka mewajwe Kuto korpu nishama yewagora sobaluna kama Hayo votendra, hayo votendra she, hayo votendra Hoje é tua cama e o meu rindo, eu e tu e ela sai fogo Mas não me fatiga, mas não me fatiga Hoje é tua cama e o meu rindo, eu e tu e ela sai fogo Mas não me fatiga, mas não me fatiga Não, não vamos falar Não, não quero falar Só quero mesmo te deixar E o resto não vou falar Vamos lá Beijo da boca, lábio com lábio Cuerpo com cuerpo, está a pegar fuego Aperta a tua boca, mas não me fatiga Mas não me fatiga Hoje é tua cama e o meu rindo, eu e tu e ela sai fogo Mas não me fatiga, mas não me fatiga Hoje é tua cama e o meu rindo, eu e tu e ela sai fogo Mas não me fatiga, mas não me fatiga Hoje é tua cama e o meu rindo, eu e tu e ela sai fogo Mas não me fatiga, mas não me fatiga Hoje é tua cama é tua cama, mas não me fatiga Mas não me fatiga, mas não me fatiga Obrigado.